Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma partida que eu joguei com inscritos E nessa partida eu encontrei pessoas aí muito interessantes Tinha um inscrito que ele tinha a voz de locutor, velho Parecia um rádio a partida, ficou parecendo voz de rádio E a gente fez ele cantar ainda, se ele fizesse as kills lá, foi muito engraçado Tinha uma menina que jogava muito bem, ela era mestre Jogava ruxadona, matando todo mundo Praticamente me carregou no jogo Então era tipo uma pro player o pessoal lá nos comentários Ficou até falando PlayHard, chama ela pra Laude, chama ela pra Laude Quem sabe, quem sabe não começa aí a ter algumas meninas na Laude Só dando um spoiler pra vocês aí Fiquem de olho nas próximas novidades Se inscrevam lá no canal do time E outra coisa, pra quem não comprou meu livro ainda Eu vou deixar o link aí embaixo da pré-venda Eu vou estar fazendo sessões de autógrafos em algumas cidades Tipo São Paulo no dia 13 de abril Campinas no dia 14 de abril E no Rio de Janeiro no dia 27 de abril Então fiquem de olho no meu Instagram, eu aviso tudo por lá, velho Arroba Bruno PlayHard Tá aqui os dias aí, que vai aparecer os dias aí Das sessões de autógrafos Quem quiser ir lá comprar o livro e já autografar na hora Também vai ser muito legal Espero que vocês vão Chame os amigos aí das escolas, velho São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas Que vai ser sensacional Bora começar o vídeo Os caras falaram que você não cantou, mano Não cantou É verdade, é verdade Só que nós estávamos aqui ainda Dá uma palinha, dá uma palinha Pensou na música agora O nome dela é Jennifer Tô zoando Não canta essa não, pelo amor de Deus Não, não, é horrível Quando o sol se pôr Meu amor Onde você for Pra dentro da memória te levei Quando o sol se pôr A luz indicará você pra mim Penso no que faço No que fiz e no que vou fazer Você é retardado? A mulher tá dançando A mulher do jogo até dançou pra você cantar Quando o sol se pôr Meu amor Onde você for Legal e bonito Quando o sol se pôr A luz indicará você pra mim Caraca, fiz uma coreografia muito ziga Com meu boneco aqui agora, meu parceiro É porque fumo um monte de porcaria podre dessa aí Tem um mestre aqui no time Mas vamos ver se a gente consegue fazer aquela gameplay insana Você canta o quê? Na igreja, o quê? Canto na igreja, pegar Top Canto e toco Canto e toco ao mesmo tempo Isso é o bichão mesmo, hein, doido É levita Canto e toco ao mesmo tempo É claro É o bichão, hein Então bora a Bima Bima, pula Bima, meu parceiro Vambora Vambora lembrar os velhos champions Bimazaki, bora Prefeito de Bimazaki, esse strip Vamos ver se tem alguma coisa lá ainda Eu lembro do Preciso na mira, viu Só na cabeça Nossa senhora, era só pedrada Olha, temos dois Uma companhia de um squad apenas aqui no nosso Eu vou conseguir jogar a camão de escada Imagina na hora da treta Estão me roxando aqui, eu não consigo Eu vou morrer Vou até o gelo aqui Alô, Nirol, já ia cair na mesma casa que o PH Tem uns caras aí na montanha em cima Aí eu ia falar Não, já está vindo roubar o meu loot aqui Olha que absurdo Bimazaki, faz tempo que eu não visito aqui Aqui era a casa da minha irmã A sua irmã é de Bimazaki Natural de Bima Eu nasci ali em um observatório Sou novo Ah, tá Pode eu lutear aqui Correr pra clock também, sei lá Opa, tem um cara aqui comigo Aqui, ó Tem um cara aqui comigo Já onde, já onde, já onde? Quem é você? Aqui em cima, aqui, ó Aqui, ó O teu pai O meu pai? O cara está aqui em cima É o teu pai, PH Ah, tá Muito obrigado A gente agradece Estou subindo com a moça japonesa aqui Que parece que ela sabe meter bala nos caras aqui, velho Ok Ok Estou sem capacete Opa, tomei, tomei, tomei Tomou bala de onde? Tomei lá de cima do SE Já foi Estão me atirando Foi? Deitou e morreu ou estava solo? Caiu direto Ok Matei Rouba-me aqui não Pegar meu token lá Tem gente de clock Tem gente de clock Tem gente de clock Tô pegando um colete aqui Trocação insana, hein, coloca lá É mesmo, eles vão ali, ó Tomei atirando Tomei Me viram, hein Pega negativo aqui, ó É, vocês vão ter que flanquear, galera Que eu estou numa posição muito ruim A brisa está franqueando eles Também já estou franqueando aqui Por baixo da ponte Se eu nadar Não sei nadar Vou tentar Dei bala nos caras Mas eles me rajaram Eu estou sem capacete Então qualquer teca eu morro, velho Não vou nem tentar Opa, aí dentro Aí, aí, lá Dei um capa Deitei um Deitei no gelo aqui Vem, ô, teu pai Estou indo, estou indo, estou indo Estou salvando aqui o colega Vou finalizar esse aí Boa Aí na casa Pulou da casa Estou sem munição Pega a cover, pega a cover Passou um kit aqui Acabou? Matei Acabou, ó Falei que essa menina era brava, galera Alguém dá um tiro na minha bundinha aí Vai Que isso Galera, vocês estão com uns papos bem atravessados Eu não conheço esse tipo de gameplay Mas na moral Mas na moral Dropa um kit aí, senão eu morro Eu tenho nome Olha, eu estou com três aqui Ah, vai lá com o PH, então Vamos rodear Hangar, Cachusca E a gente vai Verdade Vai lá Ai, eu estou com pistola de cura Se alguém precisar Opa Pistola do teu pai Eu aceito um tiro Eu aceito um tiro Aceito um tiro aqui, ó Fica parado, homem Parado Sucesso, obrigado Está com gelo, pega Estou com gelo Vou pegar aqui o padrão Eu estou com ele de três minhados Agradecemos Quem tiver, eu quero Eu tenho gel Toma, brilho Estou sem também Vou dropar um para cada um Pega aí outro É, o distribuidor de gel Esse aí, o carro do gelo Olha, o carro do gelo O carro do gelo Passando na sua porta Tem carrinho vindo aqui por baixo Tem carrinho vindo por baixo Está de lança Está de lança Está de lança Está de lança Ai, não acredito Derrubei Tem um de lança aí, viu Derrubei o de lança Batei os dois Ah, não, não Falta lá de baixo Lá de baixo aonde? Está onde? O de baixo Ele está de lança Eu derrubei Ele está no drop Está de lança Só falta finalizar Ah, beleza O maluco chega com lança Para estragar a game play Olha logo Valeu Boa Estranho, tem mais cara então, galera Sucesso É Só caiu Tem grosso aqui Agora sim Nossa, essa moça está matando todo mundo, minha parceira Aí sim Então vamos lá Assim nesse pique A partir daqui Com Bruno PH Sucesso Com a brisa Cara, parece um rádio, velho Com certeza E lá vai o squad Que não é mais squad Trio avançando A vistor em meio Através do Escânio Olha o país Aparece nas costas Olha lá Olha na sua frente, PH Aí na árvore Na minha árvore? As aves É Aí do outro lado do riozinho Cara? É Cara, aí nessa árvore SE 120 Eu vi Vou pegar Vou franquear Ela vai Bruno franqueando Aqui pela direita Cachorro Esse lado aqui Eu não pego, eu acho Correu, correu Eu tirei dano Mas correu Não adiantou nada É só um Pelo visto, né? É só um Vocês não querem Esparar o das costas, não? É, o perigo é o das costas Mais perigo é o das costas Eu estava olhando O das costas Enquanto vocês estavam Mirando ele Estou no drone Não tem ninguém no drone O drone Eles desviaram Correram com medo Tem 16 vivos Nossa posição não está ruim Está mediana Praticamente no centro da safe Só dá uma segurada Pode se preparar Que a Garena vai te contratar Teu pai Pô Narrar, narrar Torneio Para narrar os campeonatos Aí Tá bom O cara está aqui, ó Aqui é onde? Dentro da casa Casa de cimento 120 SE Nessa casinha aí Da frente Dos andares Tá bom Ah, tá Ele está do laranja Lá está, lá na janela Lá na Está descendo Na escada Desceu Eu não consigo ver A moça já está lá E a brisa Vai na brisa Vai na brisa dela Na brisa Brisada O cara está fugindo Ela está dando tiro Está dando os tempos Está dando os tempos Está miado Cadê ele? Tirou Ele está miado Então Subiu para cá Subiu para a clock Mas eu consegui dar dano Aí eu vi Ó, lá está a alça Tem outro Casa amarela Ó, tem cara lá em cima São dois lá em cima Tem um que está Na parte da frente De a clock E outro está aí por baixo Olhando aqui Não tem ninguém Que merda Vocês querem ficar na casa Para atirar daí Ou vai Então, o problema É o squad que está a costa Opa, lá Estão treinando Estão trocando Um entre si Um morreu Ivan, acabou O Ivan acabou deitando Caindo E lá vai Bruno Está avançando Está vendo tiro Lá em cima Lá em cima Não estou tendo visão Ah, já vi Lá em cima da casa Está em cima da casa Vamos rushar a clock Tem mais aqui Tem mais um cara aí na frente O que? Não vi não Atrás Tem dois aqui comigo Um foi Bruno finaliza Deitei outro Prisa deitou outro Falta o último Da casinha Que está lá dentro Estrada Prisa acaba de Finalizar o Vicalouli E se narra E se narra E apenas três Três Sobrando Três agora Três de três Quantos gelos Vocês têm, galera? Têm cinco Três Estão de boa Estão vendo os caras? Não Estou tentando pegar a posição Mas não estou enxergando Eles devem estar na negativa Lá da água Mas você tem certeza disso? Pode perguntar? Olha lá Pode perguntar Olha lá Esse aí tirando Mas se ela está indo Eu vou também Se ela está indo na frente Eu vou também Brisa Brisa é corajosa Brisa é guerreira Achei, achei Olha lá o cara Atrás da casinha Só panela, velho Tomou na panela Mudei só panela Negra Agora ele dá na panela Costas Tirou 28, 27 Bruno vai lá O cara está ruchadão, velho É agora, é agora, é agora É agora, é agora É agora Opa, é meu Capa Bala na cabeça Olha o outro na esquerda aí, Bruno Na esquerda, na esquerda Ai, droga Eu vou te salvar, moço Eu vou te salvar, moço Opa Bota atrás, bota atrás Tem costas Ah, não Só faltam dois ainda Ai, que triste Um x2 Não, é dois x2 Boa, agora falta só mais um das costas Da costas Falta das costas de que lado, moço? Da esquerdinha Aqui nas casinhas aqui Nessas casinhas na clock Não, já desce Ah, tá lá, Zola está lá em cima lá De clock lá, desce em lá E é boi Ah, é um, dois, três É boi Ah, que é o Vivo Aqui pra todo mundo Shory, ou o que? Boa, hein, galera Partida engraçada, mano Partida engraçada Top demais